Mexe, mexe com o bundão, eu não toco violão Mas se tu vir com o tambor, eu encho ele de tapão Pucurupucurupu, dona tô cheio de tesão Pucurupucurupu, tu te leva a linguada Só o sobreviveu, só o sobreviveu Bota a mão porra da batalha do poliseu Calma, calma, calma Calma, calma Tá ira Sinceramente eu te conheci, eu te conheci Você me conheceu, isso é batalha de MC Por isso eu vou rimando e eu tive que refletir Foi a união, os dois manos estão aqui E eu vou prevalecendo, fazendo obra-prima E eu sei que aqui prevalece quem tem a melhor rima Que aqui não tem planela, eu não viro seu fã Camisa do PEN, hoje vai ter chuva de Rasengan Chuva de Rasengan, sinceramente eu sou oriundo Vou te bater no beat, você é vagabundo A camisa do PEN, realmente eu sou oriundo Te mato no intervalo, você só tem cinco segundos Eu tô tranquilo, porque a minha rima vai por menos assim, caô Você falar que a gente se conhece, conhece Reflete, mas minha rima é velha e geral é refletor Geral é refletor, da hora amigo Mas já se viu no refletor e no sintígio refletido Não sei se você teve essa visão E se você tem essência pra manter a compreensão Claro que eu entendo por mineiro, no freestyle, os bruxos Não sou tipo Harry Potter, no espelho, no Thiago Eu sou bruxo, eu sou bruxo E quem é mestre, não sou bruxo da norte Eu sou bruxo da zona oeste Veja ouvir o xamã, o bruxo tá na voadora E na base do WM eu derrubo o gavazora E tá tranquilo pra somar Ele só é bruxo pra pegar lanche no BK Só pegar lanche no BK, você tá fudido Não pego lanche no BK, muito menos no Bob's Pois eu prefiro o Mac, é meu MC favorito Eu sei que você é o MC, Donald G Por isso eu vou fazendo e hoje você sai infeliz Isso é igual o Mac Lanche, eu te mato e saio feliz Você sai infeliz, você é ignorante Você é mais escroto do que BK dentro do lanche Sinceramente eu faço freestyle escambo Não entende que o trampo tem que ser menor que o trampo? Aê família, vamos usar a votação Quer deixar um comentário, Merak? Batalha da aldeia, batalha do coliseu Deixa seu like e sua notificação lá Certo? Quem? Aê família? A conversa com a minha Quem achou melhor a GIMA GWM faz barulho, ó? M EDUÁ! Qual o barulho pra mim em LIDUÁ! MUDUUOU! MEDUÁ! Minero, segunda plateia Joguando, estarei estou em suma MEDUÁ! 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 Não vai te apontar. Não vai te apontar. Não vai te apontar. Salve! Oh! 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 Ela partiu! Partiu! E nunca mais voltou! Não voltou não! Uh! Ela sumiu! 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 E nunca mais voltou! Não voltou não! Ei! 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 Aê, aê! Aê, aê! Aê, 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 aê! Mata ele! Sinceramente eu vou te bater no beat em território hostil? Cê sabe que você é um imbecil? Cê vai ganhar? Não! N-A-O-Tio! Eu não sou um homem na estrada. Cê morre na Avenida Brasil, sinceramente, eu tô rimando no plano Porque cê não é argentino, cê não é meu irmão Sabe por que cê não vai pro céu? Cê só parece um pastel Se eu fosse meu irmão, Caim e Abel Não é Caim e Abel, eu vou ter que te explicar Não servo pra ser Caim, eu não quero te matar Quero conscientizar, pra você é só lamento Meu freestyle é pastel de carne, o seu é só um pastel de peito Eu tô fazendo aqui nesse caminho Sua mente é uma ventania, eu sou um redemoinho Por isso eu vou rimando, então fica baixinho Não carrego mais piano, mas te deixo pianinho Você já viu, reportagem na disciplina Hoje o furacãozinho pede pro furacão Catrina Sinceramente você é um freestyle bocó Sou tipo Djonga, no piano virei um dó maior Cê virou um dó maior, agora é sem dó Já eu sou lá e eu falei, vai lá rimar menor Aê, isso eu tô rimando, então vaza Sinceramente hoje cê perde na sua casa Vou perder na minha casa não, esse é o conflito Cê acha que vai ganhar? Meu hóspede maldito, cê sabe porquê? Rima repara Por mesmo que hóspede maldito, é pé na porta e dois na cara Pode crer meu parceiro nessa sessão Hóspede maldito que foi bendito pra criar sua evolução Então, eu vou fazendo verse, sou sagaz Eu sou bendito pra você perder e depois treinar mais Sinceramente cê tá no free Eu vou te bater na rima, resisto Igual Mohamed ali Cê sabe que eu vou resistir Vou te bater, então depois eu vou gravar Pode chamar até o Mounli Pode chamar o Mounli Mohamed eu já sei Na batalha é Mohamed com a família é Cassius Clay Por isso que eu tô rimando Aqui eu tô com os meus Se for rap é sabotagem Cê é canão é Mauro Matheus UUUUUUUUUUUUUUU Eu só peço pra rolar, vocês falam pra eles se rima alto Então contribuem para de conversar Olha lá! E outra? Já vem com a luz do celular! Cadê a luz do celular? Cadê a luz do celular? Cadê a luz do celular? Por favor, família! Ei! É o último round da noite! Oh! 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 Aldeia! Coliseu! Mais brava da pista! Foco na batalha! Foco no racista! Vox do 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 racista! Abaixa um leão! Ai, ai, ai! A-hã! 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 Sinceramente, meu mano, sabe que eu tô no instrumental Cê vai perder no beat, cê é um animal Cê falo de Cauã, mas eu te mato, minha arma é letal É Kawamora, diálogo, hoje é equipa natural Meu parceiro, eu vou rimando, agora você deu falha Eu não falei sobre Kawan, ele tá na outra batalha Por isso sua mente eu encerrei Acho que cê não ouviu direito, o nome dele é Cassius Clay Sinceramente o dele é Cassius Clay, rima é a estranha Você não é Clay, não é Kerry, tua rima é estranha Cê sabe o verso aí, improvisado, pede o suporte Cê não é Kerry estranha, é o Kerry carregado Eu sou a Kerry e a estranha, fazendo freestyle Sofri a bullying na escola e hoje acabei com seu baile Eu faço esse bug, sinceramente pra você é uma chuva de sangue Você fala até de bullying, eu vou ter que te explicar Você não compreende, não deixe pra depois Pode falar de bullying, eu vou mandar um chama Quem conhece bullying é só o G-Lique do Play 2 Eu tenho que te explicar, mas quem não compete Você jogava bullying, eu tava no bombapete Uma coisa vou ter que te explicar Cê melhora cada rima, então sua mente é melhor se atualizar É melhor atualizar, sinceramente ao versado É o bombapete, eu sei que é 100% atualizado Mas eu rima aqui de verdade Eu não sou bombapete, eu sou bom, bril, mil e uma utilidade Aí você deu palha, eu sou mil e duas Cê perdeu uma nessa batalha Rima no verdadeiro Perdeu uma, perdeu duas e caiu nesse terceiro Perdeu uma, perdeu duas Hoje vou fazendo aqui a fraude Um, dois, três, salve pra cultura underground Aqui é só, underground pra quem imita as rimas do engano Um, dois, três, salve pra cultura underground Na rima eu sou uma criança te batendo no playground O que aconteceu? Eu sou Homem-Aranha, cê perdeu Quem disse que esse problema é meu? Gratidão, irmão Vamos lá, familiar O bagulho aqui é sério, certo, mano? Ninguém quer brincar com o sonho de ninguém Tá ligado, mano? Aqui o bagulho é papo reto E vocês ouviram muito bem as rimas Vamos voltar com consciência no bagulho Poucas ideias Vamos lá Barulho para as rimas de Mineiro Barulho para as rimas de WM Mineiro WM Tá igual Tá igual Esse é hoje Dois Dois Tá igual WM Campeão 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 Me chamex com bundão Eu não toco violão Mas se tu vir com o tambo Eu encho ele de tapão Bucuru Bucuru Bucu Dona tu chegue...